E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. Ah, olha os macazos. Eles estão fazendo uma macaquinha. Hoje a gente tá aqui na Maria, que nós vamos gravar todo o percurso pra vocês, né? Estão aí, gente. Vamos ver o que não se espera. Mas eles iam fazer uma macaquinha. Tem mazã, Luiz. Mas eles não estão cauzinhos. Olha aquele arco espalhado. Veja, todos os pássaros. Como será que eles vieram parar aqui? Hoje tem muito tratado. O pato está correndo, pega o pato, pega o pato Agora olha para a direita Direita, pessoal O tipo Olha o pavão Olha os macacos Olha os macacos Olha a mão Oi tio Oi tio, tudo bem? Tima Está de boa Está de boa Olha que trem grande. Olha o cavalo. Só de boa para dar uma relaxadinha, né? Olha que trem grande. O avião caiu na água, olha. Um monte de saco. 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 Olha o tamanho desse que estava lá. Um monte de saco. Um monte de saco. Um monte de saco. E aí já vai aparecer a casa do Pedro E aí vai E depois vai Aí são seus bandidos Fazendo a Beto Carreiro Olha os cabões lá no fogo Tá vendo? Dá tchau, tchau Ô meu Deus Oi, cavalo bonitinho Eles não passam de uns covardes É isso aí Viva Maldoc Maldocinho Você aqui não se tem Eu sou o meu mesmo Vai, Tana Mãe Tana Mãe Ô, a gente tá gravando, viu? Vamos mostrar pra todo mundo Aqui fala Maldoc Se ficarem quietos Nada vai acontecer Billy, Joe, revistem todos Eu quero diamante de 400 quilates Que está com um dos passageiros E aí, toca você o diamante Escolha Eu até despeço o diamante Em troca de todos os tênis importados Ah, tênis não, hein? Sim, sim Vai levar meu tênis? Não, tá maluco Não, caroço Você não tem um tênis importado E além disso Você tem muitos chuletos Tenho uma surpresa pra você Olha quem chegou Tá bexiga E aí, está o nosso grande herói Beto Carreiro Aê 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 Valeu, Beto Carreiro Você chegou bem na hora Vamos dar uma grande vaia Nesses bandidos, pessoal Uuuuh 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 Beto Carreiro Uuuuh 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 Que susto, Batinho Já o bastão de Beto Carreiro não conhece Se o Beto Carreiro não chegasse Eu acabava com esses bandidos Eu ia dar um chute na cara Tchau 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 Se o Beto Carreiro não chegasse Eu ia dar um chute na cara deles Isso sim Tchau 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 Ah não! Ah não! Outra placa de dinossauros, você viu? Ah não, cara! Não cao lá, mas vai estar em casa! Ah, os dinossauros estão aqui? Não, não! Cuidado Cuidado Olha o tamanho dos dinossauros Tem mais aqui Um monte de dinossauros O que? Ele está comendo Ele vai te pegar Vou falar baixinho Olha o tamanho desses dinossauros Meu Deus Eita Que escuridão Que escuro Está vindo uma coisa pai Está vindo uma coisa Cadê todo mundo? Olha Olha Vai colocar a luz Não dá Vai colocar a luz Não dá Não dá Olha Meu Deus Olha Olha o dinossauro Esse é meu dinossauro Olha o tamanho desse filha Não quero ver Você está com medo? Não acredito Já Vamos sair Nossa Quanto Meu Deus Olha Olha Nossa Quantos dinossauros Está com medo filha? Está com medo filha? Fala com o pessoal 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 Aê Tchau dinossauros Vocês são muito feios Estão muito profuxos Não Vocês são muito feios também Olha o tamanho desses dinossauros Estão pequenininhos que não são babos Olha o tamanho daquele dinossauro Eu gosto tanto da hora Eu tenho um beto Eu gosto tanto da hora Você gosta? A gente veio aqui pra ver o velho Aham Olha o tamanho dessa cobra Ela é a rainha que viveu A vadinha que viveu Veio que é esse tamanho dela E como é o passeio da fila? O que você achou do passeio? Eu não gostei Não gostou do passeio? Não Eu quero ir de novo Poxa, mas você não gostou? Por que você cai de novo? Não, pai Eu falei que eu não gostei Por causa de tudo E eu quero ir de novo E eu quero ir de novo Como é que você acha? Eu não gostei Não gostei Eu gostei Eu não gostei Eu gostei Você não gostei Chegamos no fim pessoal Beijinho, manda um beijo pessoal Depois a gente vai gravar de novo Beijinhos para vocês Não esqueçam de deixar seu like E se inscrever no nosso canal Beijos e até já